Falamos aqui do centro de Caxias para destacar que a Defensoria Pública do Estado do Maranhão voltou a pedir lockdown em todo o Estado. A defensora Clarice Viana e também o defensor público Cosmo Sobral entraram novamente com pedido de lockdown em todo o Estado. A alegação é que há um aumento muito grande de casos da Covid-19 e que somente expandir a rede hospitalar não é suficiente para conter o avanço da doença. É preciso, segundo os defensores, que haja uma maior restrição na circulação de pessoas para que os casos diminuam no Estado. A princípio, no último dia 18 de fevereiro, a Defensoria Pública havia pedido à Justiça que houvesse lockdown por 14 dias, alegando também o mesmo argumento que foi feito pela Defensoria, que apresentou inclusive dados onde os números da Covid-19 no Estado estavam em alta. Dessa vez, a Secretaria Estadual, o Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, também superlotação em leitos hospitalares, são a base que a Defensoria está apresentando à Justiça para justificar mais um pedido de lockdown em todo o Maranhão. Vamos aguardar agora a decisão da Justiça. Outras informações em nossa programação. Julio Massilva com imagens de Tiago Assis para o Jornal da Guanaré.